Tem uma honra muito grande de Deus chegando para a tua vida, viu? Quando você chegou nessa revelação, eu via nas tuas mãos uma honra muito grande. Eu via você vestida com uma roupa de uma ocasião especial, uma roupa nobre. Eu disse, Deus, o que representa essa veste? E o Senhor me disse, profeta, diga minha filha, que eu a honrarei com muita virtude. O adversário, ele quer, porque quer de todo jeito, te atrapalhar, te derrubar. Ele quer tirar você desse vídeo, porque ele sabe que você vai receber de Deus aqui uma palavra de bênção. Você vai registrar o teu nome nos comentários para oração. Vai dar um coraçãozinho para fortalecer o presentinho para me impulsionar. Porque o Senhor manda eu lhe dizer que chegou o tempo de você viver milagre. Chegou o tempo de você desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para te entregar. Aleluia! Há um novo tempo de Deus e esse tempo é marcado por honra. Há um novo tempo de Deus para tua vida e esse tempo é marcado por alegria. Há um novo tempo de Deus marcado para tua vida e este tempo é um tempo de restauração. Deus honrará os teus passos, mostrará que ele é contigo, que é o teu amigo, teu protetor, o teu orientador. Aquele que não te despreza, não te descarta e não te abandona. Ele te pega pelas mãos e lhe diz, confia, pois eu sou o Senhor da novidade. Confia, pois eu sou o Deus do novo. Confia, pois eu sou o teu amigo, teu protetor, o teu orientador. Aquele que te esforça, aquele que lhe esforça, que lhe dá ânimo. Eu vi a Deus trazendo uma honra e a tua roupa representava o nível que você está. O Senhor manda eu lhe dizer que para cada dia de humilhação, de choro, de amargura e de tristeza, o Senhor fortalecerá os teus passos. Vive, ficará tua alma e te encherá de esperança. Não tomarás mais por emprestado, mas terás condições para emprestar. Não se submeterá mais à humilhação, mas estará com o coração radiante diante da presença do Altíssimo. Eu vou orar por você aqui agora. Pai, eu oro abençoando, confirmando e ativando na vida dessa ovelha o teu milagre, o teu propósito e a bênção. Ser com ela, manifestando a tua glória, entregando as tuas riquezas em nome de Jesus.